Aquelas, não começa a gravar aí brincando, gente. Maltese. Isso aqui não, né? Isso aqui é do menino. A Hora do Improviso Com Tiago Delegado Boa noite, ouvintes da... Até com uma cor que eu acordo, que tamanha emoção que eu tô hoje aqui. Boa noite, ouvintes da nossa Rádio Inconfidência FM. Amigos da Rede Minas de televisão. Sim, é verdade. A Hora do Improviso agora está na Rede Minas também. A gente está exibindo lá a Rede Minas Parceríssima todas as sextas, às 20h30 e aos domingos a reprise, às 22h. Muito legal fazer parte da Rede Minas. E amigos da internet, afinal de contas, todos os episódios da temporada passada de 2016 e dessa temporada de 2017 vão automaticamente para a minha página no YouTube, né, Luiz? youtube.com barra Tiago Delegado e estão todos os episódios de todas as Hora do Improviso já gravada por aqui. Eu sou o Tiago Delegado e eu estou recebendo aqui hoje uma grande amiga mesmo, assim, que começou junto comigo. Ou seja, a gente começou praticamente juntos aqui em Belo Horizonte. Só que ela como é um... como é que eu vou dizer? É um pássaro que não nasceu para ficar preso. Ela saiu para o Brasil afora, para o Rio de Janeiro, São Paulo, Projeto e tudo que eu até canto. E eu fiquei aqui no Belo Horizonte que eu já sou esse passarinho mais interiorano, sabe Luiz? Lá do Caratinga. Igual você lá do Divinópolis. Eu não sei, tô ligado. A gente já fica mais quietinho aqui. Então vamos fazer o tradicional texto de abertura da nossa gloriosa Renatinha Chamilinha. Vamos lá. Mineira de nascença, cidadã carioca e alma festeira. Nos palcos, desde os sete anos, ela é cantora, compositora, percussionista. Ela é atriz. E foi uma das principais cantoras do projeto Samba da Madrugada, invenção do saudoso Mestre Jonas. Se mudou para o Rio de Janeiro em 2009 ao sair vencedora no concurso Novos Bambas do Velho Samba, organizado pelo Carioca da Gema na Lapa. De lá, o crítico musical Sérgio Cabral a definiu como uma cantora cheia de bossa e brasilidade. Filha de Oxum e Ogum, doçura na luta, guerreira na alegria, voz forte, presença intensa, não há quem resista. Seja muito bem-vinda, Janaína Moreno. Que coisa linda, Renatinha, você me lê. Gostou? É, Renatinha é a rainha do release aí. Jana, você aqui na hora do improviso. Que prazer, até que enfim, até que enfim. Gente, que até a história convergente. A Janaína foi a primeira cantora que eu dirigi na minha vida, assim. É verdade. Logo depois que eu saí do Pedacinho do Céu, aí depois passei por uns grupos de samba, tentei fazer uns projetos de choro, toquei com o Dudu Nicasso, mas sem fazer direção. E aí a Janaína, a gente se encontrou, assim, na vida, você fazia parte de um projeto que era só mulher. Como é que era o nome daquele projeto, cara? Não sei, a Marina Bueno, lá na casa. Era o... Gente, como é? Samba de moças. Samba de moças, que era um monte de mulher bonita cantando, cara. Marina Pinto, né? É, porque agora é Bueno. Era Pinto na época. Arrancou Pinto fora. É, arrancou Pinto fora, virou Marina Bueno, querida. E aí eu conheci ela naquela época, logo depois a gente já começou a fazer coisa junto, tocamos. Esse concurso que é... Começamos a fazer coisa junto. É, música junto. Só música. Felizmente foi só música. E aí, pô, nossa história já começou a vir junto, cara, e eu sou super orgulhoso de ter começado junto com você e de ver o quanto sua carreira cresceu e tá indo. Não para. Você é uma mulher que não tem freio mesmo, assim, nunca teve, nunca vai ter, né, Jana? É, Jana, como é contar um pouco da sua história, cara? Você iniciou sua carreira artística aos sete anos de idade como integrante do Grupo Arco-Íris, é isso mesmo? É verdade, deixa eu dar uma boa noite, né? Lógico, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa vida pra todo mundo. É uma honra estar aqui com você, eu também admiro muito o seu trabalho, sua pessoa, seu carisma, a sua sabedoria, assim, é um rapaz que tem muita sabedoria. Você não fica mentindo em público, assim, não, cara. Não, é tudo verdade, não é sardinha, eu sou muito, muito da pessoa dele. Você não vai vender, mas nem um show por causa disso. Da pessoa dele, do artista que ele é. Então, muito honrada em estar aqui, partilhando desse momento com você, existindo nesse mesmo espaço, ainda mais com essas pessoas lindas que você conseguiu reunir. Coisas que existiremos para sempre juntos. É, então, verdade, menino, eu sou artista desde pequena, assim, desde antes de sete anos, na verdade, porque eu já sempre fui muito criativa, sempre me desenvolvi em casa, e aí a minha família não tinha como tolir, apesar de não ser de uma família que tinha muitos artistas. Teve um concurso numa rádio em Belo Horizonte para poder integrar esse grupo, que era o Grupo Arco-Íris. Esse grupo tinha um programa na extinta TV Manchete, e aí a gente fez Alice no País das Maravilhas, no teatro, foi uma estreia também nos palcos, né, como atriz. Fizemos propaganda para o Ping Pong, Ping Pong Pateta. Atriz mirim mesmo, então. Atriz mirim. Olha o que eu não sabia disso aí, não. Assim, distribuindo o carisma, era uma simpatia mirim irritante. Mas aí a coisa da música vinha junto, assim, como é que é? Ou era só atriz por enquanto e... Não, primeiro eu acho que eu fui cantora, né, porque quando eu passei nesse teste, aí a gente começou... É muito engraçado, porque tinha uma rotina, sabe? Tem um grande bailarino aqui em Belo Horizonte, chamado Evandro Passos, até reencontrei com ele recentemente no Rio. Ele era o coreógrafo do Grupo Arco-Íris, né? Então eu tinha as aulas, era aula de dança, depois tinha aula de teatro, depois tinha aula de canto com sete anos. Caramba! Tinha toda uma rotina, né? E aí a gente gravava, e aí teve a peça. Aí a peça Alice no País da Imaginação, não era Alice no País das Maravilhas, era Alice no País da Imaginação. E... Então a gente fazia várias aulas, então eu já desenvolvia as minhas habilidades criativas ali, naquele contexto, né? E era um bando de crianças fazendo aula? Um bando de crianças. Na verdade eram seis crianças, eu era a mais nova dessas seis crianças. Tinha o Eliton, Raquel, Letícia, Pedro e eu. Nossa! Aí essas crianças eram dirigidas, e a gente tinha uma pessoa que era o... Nem sei por onde ele anda, se alguém tiver notícia, escreve aí pro programa do delegado e me conta depois, você me conta depois. Que era um empresário que se chamava Marcos Queiroz. Esse Marcos Queiroz, ele era um empresário dessa banda, assim. A gente tinha um ônibus, tinha um negócio bem... Então você ganhava dinheiro mesmo, você era assalariada. Tinha figurino. Olha, Jânia, que sensacional, cara. Tipo uma roupa da Xuxa, com botona, essas coisas, assim. Que barato. E é muito louco, porque eu sou de uma... E quando que isso acabou, assim? Acabou quando eu tinha uns nove anos, mas é muito louco, porque eu sou de uma família muito humilde. Muito, muito, muito. A minha mãe não tem registro fotográfico dessa fase, por exemplo. A gente tentou algumas coisas de vídeo, depois, há muito tempo, a gente colocou uma busca no Orkut, não era nem Facebook ainda, tentando achar o Marcos para poder tentar achar um pouco desse material. Não tem nem registro da manchete, alguma coisa assim? Porque a manchete acabou, né? Não sei para onde foi isso. Uai, deve ter algum canto, cara. Deve ter algum lugar. Aí, pronto. Estamos lançando... Tem que lançar um mote. Lançar aqui um... A campanha. Vamos encontrar fotos da Janaína. Vamos achar esse material. A Janaína é criança, assim. Jânia, e aí o... Nessa época que eu fiz também uma das minhas primeiras composições. Ah, é? Cara, mas você... E gravamos. Chamava o Zé da Minha Rua. Aí, eu não sei se tem gravado ainda, se não tem. Como é que era? Você lembra? Não lembro. Era um rap, né? O Zé da Minha Rua, todo dia, dorme cedo. Ele vem de madrugada para vender o seu limão. O Zé da Minha Rua. Era uma coisa assim de um cara que vendia... Enfim. Era uma música nesse sentido. Eu lembro da música também do Pateta, que era do Super Campeão, que aí não era uma música minha, mas era uma música que a gente cantava, que era... Você pode... Eu adoro, inclusive, essa música. Às vezes eu cantava até para o meu filho bebê. Mas olha que bonita. Tem uma filosofia nela. Você pode ser super campeão, você pode ser um craque, mesmo sendo um super trapalhão, ou um jogador de araque. Você pode ser super campeão, basta apenas acreditar, pois mesmo quando caiu, ele jamais desistiu. Ele é mesmo um grande craque. Então, quer dizer, é uma filosofia bonitinha, para você não desistir, para você mesmo, quando cair, levantar de novo. Forte é aquele que sempre se levanta, não aquele que nunca cai. E o samba na sua vida, que querendo ou não, a gente se encontrou, foi no meio do samba, e hoje, apesar de ser um CD, ser um CD super diversificado, em matéria de ritmos e tal, mas o samba é o seu norte. É bem híbrido, né? Mas o samba sempre esteve como uma espinha dorsal do seu trabalho. Eu acho que a coisa do samba foi o que me atentou que eu podia vir a ser cantora. E como é que foi essa despertar para o samba? Porque eu lembro que quando você estava nesse projeto Samba de Moça, e logo depois você entrou para o Samba da Manhã, pouco tempo depois você entrou... Na verdade, foi mais ou menos juntos. O samba de moça era uma oportunidade que eu estava dando para mim estudar... Mas você não era do samba até aqueles momentos, né? Não, não, não. Eu me formei no TU, no Teatro Universitário. Você é uma atriz de formação, exatamente. Até nas suas performances no palco, a gente nota claramente que existe uma preparação cênica. Você não é uma cantora, aquelas cantoras que ficam estáticas no palco, e em cada letra que você canta, você imprime uma interpretação que é típica de quem faz. Eu vejo, por exemplo, o Alfredo Del Penho fazer isso muito bem também, porque ele também tem essa preparação. O Maizé S. Marques, depois que participou da peça do Chico lá, a ópera do Malandro, ele também já encarnou esse outro negócio. A gente vê que você sempre teve isso aí encarnado. Então, sua formação foi de atriz. E aí o samba entrou na sua vida nesse momento, em 2007, 2008, 2009, quando você vai para o Samba da Madrugada, alguma coisa desse tipo, né? Foi um processo muito engraçado, porque eu recebi um convite para poder cantar com um grupo de mulheres aqui em Minas, que se chamava Tatamatê. Era um grupo de umas... Acho que até existe até hoje com outro nome, acho que virou Tambatajá. São mulheres incríveis, mais velhas. A galera que adora o mano. Uma coroada safa. E precisavam de uma pessoa para poder cantar. E uma vez eu estava dando uma canja no lugar, e essa moça me convidou. E aí eu comecei a estudar um repertório que não era um repertório que eu tinha muita familiaridade. Apesar de ter lidado muito com essa coisa do canto, eu estava acabando de sair do galpão, do oficinal do galpão. E eu tinha trabalhado há algum tempo com um grande ator, Paulo José. E o Paulo, numa sessão que... Claro, nesses processos de gravação, sempre tinha de ensaio, tinha sempre um momento que a gente ficava ali relaxando, descontraindo. E sempre onde eu estava, fazia o que procorra. Rolava um tilelê, um negócio, um pandeiro que sacava e virava alguma coisa. E aí o Paulo falou para mim que eu era muito cantora. Não sei se ele estava dizendo você é péssima atriz, para com isso. Sou louca, vai cantar. Hoje, realmente, eu tinha uma luz diferente cantando. Junto com... Foi tudo junto, entendeu, Delegas? Aí, junto com isso, eu estava com esse grupo já de samba de meninas, porque o Mário Moura... Mário Emilio Moura. E o Miguel dos Anjos, que fundaram o Samba da Madrugada junto com o Mestre Jonas. E o Dudu estava também, não? Era o Dudu, o Mário, o Dudu, o Mário, o Jonas, o Miguel dos Anjos. Eram os quatro. Aí tinha o Rudi, né? De músico, o Nego Vé. Acho que era o Zazar também. Era o Zazar. Ele rezava com o Nego. Isso mesmo, falecido. Ah, saudoso. E aí, o que aconteceu? Eu estava no carro, no banco de trás, e o Miguel tinha acabado de falar para o Mário que ele tinha ganhado uma proposta de trabalho fora e que ia abandonar o Samba da Madrugada. E aí o Mário falou, Ah, vamos colocar uma cantora, mulher. E eu não estava no banco de trás. Eu falei, se vocês botarem outra pessoa que não, eu vou romper essa amizade agora. Porque eu já tinha, já estava no Samba da Madrugada desde o primeiro, já tinha, né? Que na época, era em Santa Tereza. Era em Santa Tereza. E depois, na sua fase, entrou, saiu o Miguel. Saiu o Miguel. O Miguel tocava violão. O Miguel foi para o Espírito São. Não, o Miguel foi para o Rio de Janeiro. Foi para o Rio de Janeiro. É verdade. A gente frequentou muito aquele apartamento do Miguel. Você quase se afogou no mar. A gente vai contar esse caso no próximo bloco. Porque estamos hoje recebendo aqui a querida amiga Janaína Moreno. Voltamos já com mais Janaína Moreno na Hora do Improviso. Estamos apresentando A Hora do Improviso. Voltamos, dessa vez, sem mascada nem nada. Tudo certinho. Recebendo minha querida amiga Janaína Moreno. A gente está começando a contar um pouco da história da vida dela. E aí a gente está agora no momento que ela entra para o Samba da Madrugada. Não, a gente estava no momento que você entra no mar. Não, mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho. Porque eu quero saber, antes da gente continuar a contar a história, eu quero que você cante alguma coisa da época do Samba das Meninas, cara. Que foi quando eu te conheci. Que músicas você cantavam lá na casa? Nossa, na casa a gente cantava um repertório de... Era um repertório bem tradicional. Então, era um repertório tradicional. É bom que eu não passe aperto para acompanhar aqui. É, ótimo. A gente cantava fazer, por exemplo, Filosofia. Como é que começa aí? Eu acho que é lá menor, né? O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber Se vai morrer de sede Ou se vou morrer de fome Mas a filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente assim Nessa prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade É a minha inimiga Pois cantando neste mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Na aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva a hipocrisia Há de viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva a hipocrisia Eita, bonito Aí era o repertório mais tradicional Assim mesmo Era a gente fazer um repertório bem Até porque Como eu estava dizendo Era uma oportunidade Que eu tinha de estudo Porque eu fui cantar No samba da madrugada E falei Pedir aos meninos pra cantar Que eu pedi Eu levava uma pasta Aí você não sabe Dudu Nicasso teve importância Tão grande Porque te rolava O samba do compositor Na casa Na tradicional casa Aí eu comecei a frequentar O samba do compositor Pra poder me turmar Pra mim, gente Era como se fosse Um processo de atriz Eu comecei Eu fiei de cabeça Todos os dias da semana Eu fazia alguma atividade Relacionada Aquela pesquisa Daquele repertório novo Era um processo Foi um processo De muita imersão Mas deixa só Uma breve interrupção Na sua infância Na sua adolescência O samba Ele não era presente Assim, não, Ra? Não, eu tive uma banda De rock Olha isso Eu já tive uma banda Foi tudo Eu fui meio escolhida Aí quando eu vi Esse repertório Que eu tinha Essa pasta Na minha frente Com aquele monte De música E quanto mais Eu ia estudando Aquelas harmonias E aquelas melodias E lendo aquelas Aquelas poesias Eu ia ficando cada vez Mais chocada Com aquela obra Com aquela coisa Inesgotável Com aquela quantidade De diamante De coisa linda Como aquilo Me invadia E aí me lembro De algumas referências Que eu tive na infância Bem infância mesmo Com a minha avó Com a minha mãe Então isso tudo Foi meio Meio cerceando E quando a gente Se conheceu Na casa Que você me falou Se você for montar um show Eu viro o diretor musical Do seu show Eu falei Sério? Aí você falou Sério? E aí a gente fez um show E ganhou o concurso Do Caraca da Gema Foi assim Aí nós vamos chegando No caso do afogamento Na verdade você já estava Porque eu me lembro Você já estava Porque eu fui De Samba da Madrugada Mas eu fui Quando você saiu Então foi um ano Foi muito rápido E você fez um ano De Samba da Madrugada só Não, eu fiz três anos De Samba da Madrugada Então foi quando, Jana? Então Foi 2009 2007, 2008, 2009 Não, peraí Foi menos, Jana Você não fez três anos não Não, foi dois Você fez dois anos Dois anos Antes de completar dois anos Eu vazia Isso Que aí eu entrei no seu lugar Porque na verdade Quando o Miguel saiu O Miguel era voz e violão Aí precisava de um voz e violão A Janaína só cantava E tal, eu chamava o Dé Foi o Dé e Janaína Aí quando o C saiu O Dé saiu também Aí entrou eu E o Fernando Bento Fernando Bento cantando E eu fazendo violão Isso Essa é que é a história Do Samba da Madrugada E nós ficamos dois anos e meio lá E aí quando a gente fez Essa coisa lá no Rio de Janeiro A Janaína já tinha um tempo No samba e tal E me chamou Para fazer direção musical E aí a gente foi fazer Esse show lá no Rio de Janeiro Que foi o fatídico Caso lá do Leme Porque a gente ficou No apartamento do Miguel Aí o delegado, né Muito valente Chegou e falou Não, eu vou entrar no mar Vou entrar no mar Deixa comigo Deixa comigo Eu sou nadador lá de Caratinga Lá em Caratinga Aprendi Aí ele saiu e foi E aí ficou aquele Bande maneiro Na areia E eu lembro do delegado Indo lá longe E aí ele O delegado fazia Umas coisas assim com a mão E a gente na areia Ô delegado, tá massa Pô, muito legal Pô, e delegado Nada mesmo Tá lá, tá longe E aí de repente Aquilo ficou uma coisa Muito exagerada A gente, é O delegado tá realmente Querendo estabelecer Alguma comunicação com a gente Dá tchau, gente Não, não Deve ser fazer foto Vamos fazer foto então De repente Vem o salva-vidas Já entra no mar Resgata Quase que a gente Não ia ter hora Do improviso Eu tava lá Eu tava lá Cenando Cara, ver se alguém me salvava E eles dando tchau Lá da praia Dando tchau Fazendo foto Aí Aí eu vejo Uma correria De salva-vida Na praia E vem o salva-vida Aí o salva-vida Carioca chega pra mim Assim, já de cara Mano, assim Donde é que tu é Aí eu falei Eu falei Belo Horizonte Aí o cara fala Já é o quinto hoje Muito valente Aí o cara ainda Me tirou pra cara Bate o perno É isso, bate o perno Aí cara Foi uma sensação terrível Assim mesmo Que eu tive Da minha vida E a Janaína sacana Nós fomos fazer show No dia, né Aí a primeira coisa Que ela fala No palco É, Delegato Como é que foi lá No Leme hoje Lá afogada Depois chorou Com o salva-vidas Quase que teve Uma respiração Boca-a-boca O que é dessa época Já era pra gente Tocar aqui Dessa época Desse show A gente fazia A gente fazia Aquela bonita Fá menor Quer ver? Fá menor? Mi menor, desculpa Quando eu canto É para aliviar Meu pranto E o pranto De que já Tanto sofrer Quando eu canto Estou sentindo Canto também Contra a tirania Canto porque Numa melodia Acendo no coração De um povo A esperança De um mundo novo E a luta E a luta Para se viver Em paz Do poder Da criação Sou continuação E eu cumpro Meu dever Foi ouvida Minha suplica Mensageiro Eu sou da música O meu canto O meu canto É uma missão Tem força de oração E eu cumpro Meu dever Aos que vivem A chorar Eu vivo Pra cantar E canto Pra viver Aos que vivem A chorar Eu vivo Pra cantar E canto Pra viver Quando eu canto Quando eu canto A morte me percorre E eu solto Um canto Na garganta E a cigarra Quando canta Morre E a madeira Quando morre Canta E a cigarra Quando canta Morre E a madeira Quando morre Canta E a madeira Já tinha um tempo Que ela tocava isso Gostei a lembrar A harmonia aqui Luiz Mas é uma hora Eu cheguei lá Bonito, hein? João Nogueira A gente fazia isso João Nogueira e Paulo César João Nogueira E Paulo César Pinheiro É verdade Que lindo Você estava naquele show Foi um negócio muito legal, né, Jana? Ganhar esse concurso E ser descoberto E você fez um negócio Que eu admirei muito Na época Eu assustei até Que foi tomar a decisão De voo pro Rio de Janeiro Me dei bem aqui Galera, gostou Na verdade E como é que foi isso, cara? Essa decisão foi meio brusca, né? Na verdade Não foi uma decisão, sabe? Eu fui ficando Porque eu comecei A ter um monte de oportunidade De trabalho De coisas Eu sou muito De natureza contemplativa Eu sou muito curiosa O Rio É muito veloz Realmente Tudo lá acontece muito rápido Eu fiz ótimos amigos Da música Tive ótimos trabalhos Trabalhei com o Paulão Sete Cordas Fazendo coros Pra discos Pro DVD da Tereza Cristina Pra... Enfim Fui fazendo muitos trabalhos Nesse ano Foram dois anos Os meus dois primeiros anos No Rio de Janeiro Foram muitos Foram muito aproveitados Nesse sentido Nesse sentido Porque Eu comi tudo Que eu podia E pensando já Estratégicamente Como seria Dedicar o meu trabalho Que eu saio daqui Com o trabalho Cara E foi uma coisa Muito difícil Pra você Porque você deixou O Caciel aqui É Meu filho Criança O Caciel tinha aqui Oito anos Oito anos E foi uma decisão Foi uma decisão Por isso que eu fui A minha maior estranheza Na verdade Foram algumas estranhezas A primeira Porque o Sábado da Madrugada Tava bombada Eu entrei lá no Sábado da Madrugada Bombada A gente ganhava Uma grana No Sábado da Madrugada Tava entupido Lá no Ziriguidum E você era a estrela Do momento Do Sábado da Madrugada E além do que Tinha o Caciel também E tinha a coisa Que não Em 2008 2009 Eu até conversei Esse dia pra trás Com a Renata As leis de incentivo Aqui funcionavam muito bem Estavam funcionando muito bem Estadual A municipal nem tanto Mas a estadual Funcionava muito bem Tinha conexão ainda Tinha muita coisa assim Que dava vazão Aos projetos E você tipo Foda-se Esse negócio Vai embora O Rio de Janeiro Tá pintando uma oportunidade lá E a gente fez Essa temporada Do Carioca da Júlia A gente ficou indo lá Dois meses direto Fazendo show Toda semana Toda semana Toda semana Toda quinta A gente pegava o carro Ia pra lá pro Rio de Janeiro E a gente até conversou Um pouco sobre isso E você manteve Eu disse Não, eu vou bancar Isso mesmo Eu tive essas oportunidades De conhecer De trocar Com muita Com muitos artistas Com muito Então isso me trouxe Uma Valeu a pena No frigido Valeu a pena Muito Eu hoje Estudei música Estudei Tive contato Com um monte de gente legal Desenvolvi várias habilidades Eu trabalho Com arte De várias maneiras Eu também sou atriz Eu também sou E o Rio E o Rio É a casa do Brasil Pra arte Pra cultura Muito encontro Muito encontro Eu fico satisfeito Que você é um Porto seguro Naquela cidade maluca Que é o Rio de Janeiro Vocês aqui Pra mim Minas Pra mim É muito presente Eu venho muito Também Então não Não senti essa saudade Tem esse elo Fortíssimo Que é o meu filho A minha mãe Então eu estou sempre Aqui de alguma maneira Ou de outra Mas Foi importante ter ido E de lá Eu conheci Outros lugares do mundo Eu conheci Imagina Fechou no Polo Norte Lancei meu disco Com 17 apresentações Na Noruega Então Graças A oportunidade De estar no Rio De Janeiro Que levou E pelo disco Ser híbrido Engraçado Porque O que me levou Pra fora Foi o fato De ser um disco Com muita diversidade Na questão rítmica E eles estavam Apresentando a música Brasileira Nesse panorama Geral É isso É isso É isso mesmo É isso No próximo bloco A gente vai falar Desse disco maravilhoso E voltamos já Com mais Janaína Moreno Na Hora do Improviso Estamos apresentando A Hora do Improviso Voltamos Com a Hora do Improviso Hoje recebendo A minha querida amiga Janaína Moreno Satisfação imensa mesmo É Jana A gente tem um bloco Aqui nesse programa O único quadro Aliás nesse programa Que é o Eu queria ser o João Gilberto Que é uma homenagem Que eu fiz a ele No meu segundo disco Que eu falei Que eu botei o título De uma música Com esse nome Eu queria ser o João Gilberto A pequena Janaína Atriz lá do grupo Como é que era o nome Do grupo? Arco-íris Arco-íris Não sei o que Depois a Janaína Atriz Depois a Janaína Sambista Depois a Janaína do mundo Quem que ia ser Um artista Que te inspirou Assim Que se espelhou De certa forma A ponto de pensar Eu queria ser Não essa pessoa Mas queria ter Uma história Semelhante a essa pessoa Ah, eu não tenho Uma coisa assim De um ídolo Assim Que eu queria ser Não Tem uma pessoa Que eu assim Que é tipo Deus Na minha vida Que é? Que é Gil Olha só É tipo Deus Assim Não queria ser ele Porque a gente Não pode ser Deus A gente não pode Se querer ser Deus Tá certo Mas Gil Pra mim é Deus Você canta alguma coisa Do Gil? Eu canto muita coisa Do Gil O que é que é bom? Vamos ver se eu sei Deixa eu ver O que é que eu vou cantar Do Gil Ah, pode ser Lamento Sertanejo Uai, lindo Lamento Sertanejo Que tom que é bom? Sol menor Por ser de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do interior Pior do mato Na catinga do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem ver contrariado Era eu Por ser de lá Na certa Por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer Sem torresmo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como reis desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a esmo Por ser de lá Por ser de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do interior Do mato Da catinga Do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver contrariado E era eu E era eu Não sei comer Não sei comer Sem torresmo Eu quase não falo Quase não sei de nada Sou como reis desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a esmo E era eu 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 Eita fé Mas Gil assim Desde pequena Quando eu vi o Gil Que é cabelo Nas apresentações De alguma coisa De TV De contato com a obra E E estou preparando aí Uma homenagem É um dos mais completos Assim mesmo Porque ele Canta Ninguém precisa falar Compõe Ninguém precisa falar Toca violão Que é um absurdo O Gil toca de violão É um absurdo Muito bom Ele realmente Assim Ele é uma pessoa Que a obra Mais do que ele Entendeu É meu reconhecimento Com ele Se dá através Da obra dele Assim Até engraçado Porque as pessoas Às vezes quando eu falo Que sou de Minas Tenho uma exigência Para que eu saiba cantar Aliás Só voltar aqui um pouco Você é do Vale do Jequitinhonha Também É a minha família Eu sou neta De uma De uma índia Botocuda Do sul da Bahia Dona Sofia E aí eles foram descendo Pelo Vale do Jequitinhonha Assim Até chegar Em Belo Horizonte Teixeira de Freitas Minas Novas Pedro Moraes É de Minas Novas E o disco dele Quem fez foi Foi o Luiz Brasil Foi o Luiz Brasil Também Nós temos várias coisas Em comum É só porque Para o pessoal Entender Que está na televisão O Pedro Moraes Está ali no estúdio Porque quem não sabe A gente gravou com ele Hoje também É a hora do improviso Então só para entender Essa efusiva Alegria É a respeito Do Pedro Moraes É que ele está ali Filma o Pedro Aliás Filma a técnica Nunca foi filmada a técnica O Luiz Podia filmar a técnica Ali hoje Isso Pedro Moraes Nunca filmamos isso Olha lá o Pedrão Com o Pedinho Pedrão e Pedinho Renata está ali também Nós temos várias coisas Em comum Olha lá Renatinha Nós temos várias coisas Em comum Porque a minha família Também é de Minas Novas A gente teve Essa história Com o Luiz Brasil Só contextualizar Então galera Porque o Luiz Brasil Foi o produtor Do primeiro Junto do Flávio Henrique Produtor do primeiro disco Do Pedro Moraes E aí vamos contar a história Do Festeira Que é o seu primeiro Trabalho único Por enquanto Mas já trabalhando Na segunda Naturalmente Que eu não esperava Nada menos de você Janaina Morena E aí você produziu Você teve o seu primeiro disco Festeira Produzido pelo Luiz Brasil Também Que é um grande Produtor brasileiro Que tem uma história Incrível Que já fez trabalhos Maravilhosos E como é que foi A história desse disco Como é que ele se deu E vamos cantar Algumas coisas dele É Então Festeira É um disco Que começou a ser desenhado Aqui Eu não imaginava Que eu fosse colocar Para jogo Alguma das minhas composições Que eu chamo De impressões Assim que eu tenho De fato Eu não sou uma Uma compositora Recorrente Assim não tem uma obra Mas eu tinha aquelas músicas E um baixista super querido Veio trabalhar comigo Neman Tunis E nas rodas Super querido Além de ser super querido É um super baixista O Neman Tunis Está com o Ivan Lins Que é um cabuloso Baixista cabuloso Um grande amigo Já deu canja comigo Lá na delegacia Isso Ele é um grande amigo Já fizemos um show aqui Convidando você A banda toda Então o Neman Falou para mim Que a minha obra As músicas Que ele ouvia Cantar as autorais Que ele estava Harmonizando para mim E conhecendo Tinha muito a ver Com um cara Que ele queria me apresentar E o Neman É muito engraçado Porque é engraçado Eu quis te apresentar Um cara Que sua obra tem a ver Vamos lá Na 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 Portuguesa Ali No Largo do Machado Vamos Fazer um almoço Lá vamos Mas chegou o Luiz Brasil Aí ele apresentou E o Luiz já tinha O Neman já tinha entregado Um CD Com essas músicas Que ele tinha harmonizado Para ele E ali a gente Acordou Que ia fazer O Luiz foi super generoso A gente acabou fazendo Uma campanha De financiamento Coletivo Para poder fazer Graças aos 402 Investidores Que eu tive Na campanha O disco Foi possível E aí É um disco Que trouxe Bastante alegria Ganhei uma música Inédita Do Moraes Moreira Que se chama Cantoras do meu Brasil Regravei Algumas músicas Que eu já estava Cantando Experimentando Há algum tempo Como Semeocompade Que eu acho Que era uma música Porque como Agora fica Tudo mais explicado Porque como eu venho Dessa coisa do teatro Eu tinha Na verdade Um número Eu era cantora De um número Apenas Que eu fazia Semeocompade Funcionava Eu podia fazer Com pandeiro Na palma da mão Vamos fazer Vamos fazer Aproveitar Essa vez Ela é assim Eu fico em casa E você me deixa Sozinha Não quer mais Andar na linha Vai solteiro Pro forró Você tá pensando O que? Hoje eu tô indignada Eu pego a nossa Meninada E levo pra casa Da avó Chego no forró É aquele Vucu-vucu Rela-rela-rela Puxo da comarca De batom Você me conhece Eu chego dando Bofetada Milho para galinhada Eu vou direto É no gogó A vagabunda Eu pego pelo cabelo E é aquele Que se espera Irmã parar No chiquinho Chegando lá Eu vou falar Com o delegado Sim, eu tô equivocado Eu sou uma mulher de bem Ele me disse Quatro ou cinco desaforos E que se eu quisesse couro Podia apanhar também E o meu marido Já foi dando um cascudo Dois bufete Três bigudo Porque escuta só A siricaeta agarrada Não tem vergonha Tinha fumado maconha Bebida e cheirado pó Ainda por cima Era filha do delegado Tinha fugido de casa E ainda era de menor O salafrado Depois de tudo esfolado Voltou pra casa coado Querendo se endireitar Pediu perdão Ajoelhado no chão Beijando a minha mãe Disse que ia endireitar Eu nesse tempo Fiz escova progressiva Tava me sentindo viva Aprendi a me maquiar A minha vida agora É só alegria Tô fazendo academia Aprendi a meditar Eu sou moderna Eu sou bonita Inteligente Sou aceito Obivalente Quem sabe a valorizar Você é meu cumpade Tem que colher Depois não me diga Que eu não avisei Eu sou filha de manjar E a mãe d'água Garante o que eu falei E se uma mandinga Eu lhe mandar Você vai se lembrar Do que eu cantei Você é meu cumpade Tem que colher Depois não me diga Que eu não avisei Eu sou filha de manjar E a mãe d'água Garante o que eu falei E se uma mandinga Eu lhe mandar Você vai se lembrar Do que eu cantei Eu fico em casa Se você me deixa sozinha Não quer mais andar na linha E vai solteiro pro forró Tá pensando o quê? Hoje eu tô indignada Eu pego a nossa meninada Levo pra casa da avó Chego no forró É aquele vucu-vucu Rela-rela-rela Luxo tá com marca de batom Você me conhece Eu chego dando bufetada Milho para galinhada Eu vou direto É no gogó A vagabunda Eu pego pelo cabelo E é aquele desespero E vão parar no chilindró Chegando lá Fui falar com o delegado O senhor tá equivocado Eu sou uma mulher de bem Ele me disse Quatro ou cinco desaforos E que se eu quisesse couro Podia apanhar também O meu marido Já foi dando um cascudo Dois bufetes Dois bucudos Porque escuta só A siricaeta agarrada Não sei vergonha Tinha fumado maconha Bebendo e cheirado pó Ainda por cima Era a filha do delegado Tinha fugindo de casa E ainda era O salafrado Depois de todo esfolado Voltou pra casa Do lado Querendo se endireitar Pediu perdão Ajoelhado no chão Beijando minha mão De seguir e endireitar Eu nesse tempo Fiz escova progressiva Tava me sentindo viva Aprendi a me maquiar A minha vida agora é só alegria Eu tô fazendo academia Aprendi a meditar Eu sou moderna Eu sou bonita e inteligente Só aceito-me valente Que sabe valorizar Você é meu cumpade Tem que colher Depois não me diga Que eu não avisei Sou filha de Emanjá E a mãe d'água Garante o que eu falei E se uma mandinga Eu lhe mandar Você vai se lembrar Do que eu cantei Você é meu cumpade Tem que colher Depois não me diga Que eu não avisei Eu sou filha de Emanjá E a mãe d'água Garante o que eu falei E se uma mandinga Eu lhe mandar Você vai se lembrar Do que eu cantei E se uma mandinga Eu lhe mandar Você vai se lembrar Do que eu cantei E se uma mandinga Eu lhe mandar Você vai se lembrar Do que eu cantei E se uma mandinga Eu lhe mandar E se uma mandinga Eu lhe mandar Você vai se lembrar Do que eu cantei Quem que é isso, Jana? Não sei o que é essa música, não Isso é de um mineiro Que se formou comigo No teatro Do Beto Soroli Hoje em dia É um grande preparador vocal Também Ator Bailarino Música Vamos aproveitar Antes que esse bloco Está acabando Que ele já está no final Vamos fazer mais uma? Vamos O que você quer fazer do disco? Uai Quer fazer Baião Vamos fazer Baião Para ficar Já que a gente está no forró Depois a gente vem com samba Essa música é sua? Baião para ficar É uma composição minha E com um compositor carioca Meu amigo Super querido Meu compadre Sua madrinha de casamento dele É Tiago da Serrinha Tiago da Serrinha Música do Hamilton Música de todo mundo Na verdade Música super fodaço Esse ele tocando com a Leila Quando eu fui tocar com a Leila Ele estava tocando com ela Eu conheci Tiaguinho Tocando com a Rita Benedito Eles vieram fazer aqui o Pixinguinha E o projeto Pixinguinha E aí eles foram para a madrugada Um dia Aí eu fiquei amiga dele Do Paulino Da Rita A Rita canjou Vamos lá Vamos lá Que o bloco está acabando Nós temos que tocar Sem saber como roubar de você O amor que outros querem dar Cismo com a brisa ligeira Que te leva sem esforço Pra perto da amargura Vou fazer deste Baião Uma forma de oração Manter luz e da loucura Vou fazer deste Baião Uma forma de oração Manter luz e da loucura E acreditar Que o ciúme foi tolo Na solidão Foi buscar lembranças De um tempo de luar De brisa bom de amar sem fim E nenhum desses males Podiam te afastar de mim Se houver verdade em teu amor Encare o fato que você Me adora Espero você voltar Pois seu desejo de ficar É bem maior que o de ir embora Eita que bonito Você fez a letra Fiz a letra E parte da melodia E o Tiago veio Ah que demais Voltamos daqui a pouco Imagina ainda maneiro A Hora do Improviso Estamos apresentando A Hora do Improviso Voltamos Com o último bloco Da Hora do Improviso Recebendo minha querida Amiga Janaína Moreno Janaína Antes da gente começar A falar azada de novo Que nós gostamos de falar mesmo Vamos fazer mais uma do disco A gente cantou esse Baião Que é uma composição sua Qual a outra composição sua Que está no disco Tem Você Só Vale O Que Tem Tem Festeira Ah vamos fazer Festeira Festeira Sempre gostei dessa música É o nome do disco Aliás né Que tom que é Acho que é lá Ou só Sei lá Acho que é lá Veio com o sopro Festeiro Que do meu coração Se apossou Não tinha nada Só seu instrumento Era cantador Veio com o sopro Festeiro Que do meu coração Se apossou Não tinha nada Só seu instrumento Era cantador Bati cabeça Rezei Oxalá Que eu mereço este amor É que os amores perdidos Já são cicatrizes Mas causam dor Eu não sei dos caminhos Que o trouxeram Até aqui Só sinto que sua presença Me faz sorrir Veio com flor na lapela Chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela E me fez dançar E me fez dançar Veio com flor na lapela Chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela E me fez dançar Saia girou A bomba gira e gritou E o samba não se acabou Violão e pandeiro Marcava o compasso Ele me beijou Logo a lua se foi E o dia no céu Fez o sol reinar E o sopro que trouxe O festeiro Me fez chorar Veio com flor na lapela Chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela E me fez dançar Veio com flor na lapela Chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela E me fez dançar É, música bonita, hein, Tiara? Festeira Nossa, esse foi o título É porque você é festeira mesmo, né, Jana? Ninguém pode negar Pode ser outra coisa Não é, não podemos negar Esqueci de cronometrar esse blog aqui Mas agora eu sobreviverei Até o final aqui Com esse detalhe aqui Jana, e você estava falando Que você fez muitos shows De lançamento, né, cara? Isso Como é que é uma cantora mineira Chegou lá no Rio Como é que foi essa receptividade Lá no Rio? Como é que é Sua vida lá no Rio? Como é que é A coisa da cantora mineira Lá do Vale do Jequitinhonha Que não é daqui Também nem na Zona da Mata Que é perto do Rio, né? Lá do Jequitinhonha Cantando coco Você canta aquele coco maravilhoso Lá do delegado Casou com a sogra Não sei o que Também dá aquele negócio lá Como é que está sendo Essa experiência? Olha, ele é incrível Eles são muito receptivos São curiosos Eu trago essa coisa Do teatro junto Dessa coisa plástica, né? Assim, áudio e vídeo Então é Eles são muito carinhosos E a Celana no Rio Fez amizade com As herdeiras da música brasileira A filha do Paulinho da Viola A filha do Martim da Vila É verdade A filha do João Bosco É verdade As filhas de todo mundo Dos mais fodas do mundo São suas amigas Lá se andam juntos São as minhas amigas É verdade Eu tenho amizade com elas A Maíra, inclusive A gente E com a Bia A gente tem um espetáculo A gente teve um cabaré Julinha, uma querida Amizade mesmo A gente vai construindo Fazendo os laços Algumas ficam Algumas parcerias Outras nem tanto A carreira da Júlia Tem um caminho diferente Um pouco Mas a gente é amigo E tem a prática O Rio de Janeiro Tem essa coisa do esporte Muito vivo Então a gente gosta De praticar esporte A Maíra e a Bia gostam A gente sai pra malhar junto Fazer esporte na natureza Ficou fit, hein? Não vai folgar lá no leme Igual o babaco Eu nado no mar Mas eu não me afogo não Meu amor Eu nado lá no posto 6 Mas eu não ando me afogando não Nossa Sabe que eu tomei medo De mar depois daquilo? Jura? Não, tem que desdramatizar Quando você for Quando você for Você vai nadar comigo Eu tô achando interessante Ter o medo É o respeito Não, é o respeito Mas não afoga Só afoga Se ficar desesperado Nadar no mar É bom, revigorante Jana, no passado A gente comemorou 100 anos do samba no Brasil 100 anos Qual que você acha Que é o grande samba do Brasil? Nossa, tem muitos, né? Você tá um, hein? É engraçado Porque tem desde os tradicionais Até os mais Não são tão tradicionais Mas eu acho que Gonzaguinha Tem um samba tão lindo, né? Tem sambas lindos Porque tem essa coisa Porque tem essa coisa Dessa narrativa de esperança, né? Que eu adoro essa coisa E tem também Toninho Gerais Tem sambas lindos Pô, o Toninho tá bem lá no Rio, né? No Rio não No Brasil, né? No Brasil, em São Paulo Eu tô fazendo em São Paulo A direção de um De uma festa super legal Que chama Noites Excêntricas É, vamos falar disso Planos futuros Qual que é o futuro? O que é que você tá pensando aí? Então Tem um disco novo acontecendo Que na verdade A estratégia agora É fazer os singles Lançar os singles Independente do disco E no final ter um disco Fazer o processo contrário Tive muita Um desejo meio Meio frustrado Com as músicas do disco Porque é um disco Com 11 músicas Que eu tive tanto carinho Com cada uma Que eu gostaria de ter tempo De trabalhar cada uma E aí Pra esse processo agora novo Eu vou fazer o contrário Vou trabalhar as músicas Que eu tô produzindo Com produtores diferentes Até porque eu quero Eu quero conservar Esse caráter híbrido Pro trabalho É, vai ser exatamente Isso que eu ia perguntar Vai continuar sendo essa Sim, sim Aliás, tem um Mudando de assunto Mas não mudando Tem uma espécie de blues Tem um blues Você só vale o que tem Que é sua, né? Essa música, né? Essa música é minha Com Gladio Azevedo Parceria Gladio é de Ele é de Do Maranhão São Luís do Maranhão É, aquele produtor? Não, ele não é produtor não Ele é um super artista Ele acompanha o Jorge Maltner Ah, legal Vamos fazer ela Vamos fazer Eu não lembro Eu lembro Revi as fotos Vasculhei nas rimas Em todos os astros A história não termina Fui pra bem longe Fugi do teu olhar Eu não admito que ninguém aqui Me veja chorar Pintei o cabelo Com um grito Quebrei o espelho Cantei fora do tom Usei o batom mais vermelho Pra deixar rastros na boca Quando me beijar E não me espere no dia seguinte Pois não vou voltar Certa que eu encontro um outro alguém Pra me chamar de meu bem Meu bem Você já é passado e mal passado Por favor, passar bem Hoje eu sei Você perdeu essa parada E só vale o que tem Certa que eu encontro um outro alguém Certa que eu encontro um outro alguém Pra me chamar de meu bem Meu bem Você já é passado e mal passado Por favor, passar bem Hoje eu sei Você perdeu essa parada E só vale o que tem Ah, que demais, Jana É isso, você só vale o que tem Você só vale o que tem Não estou tendo nada Estou valendo é nada, Jana Estou tendo esse violão aqui Está bom, o violão está bom Delega Você está tendo tudo, querido Estou nada Você está tendo a gente aqui Belo Horizonte Estou tendo o César Na hora do improviso Cantando Belo Horizonte Essa coisa, né Jana O que você andou ouvindo ultimamente Para fazer esse disco novo E seu O que você está Nossa O que a galera do Rio está aprontando Para a gente Eu gosto muito do disco da Maíra O último dela É Produção do Sachambaque dela Não é à toa que nesse disco Meu disco novo Ela também está fazendo algumas Vai fazer algumas produções Eu adoro ambos Eu adoro a Maíra Que é uma querida mesmo Uma pessoa incrível Aliás, a Maíra A gente tem que dar um jeito, né Luísa De ir lá no Rio Gravar uns programas Ih, posso falar? Ih, carioca Abaixou a carioca? Vou te falar um negócio Vou estar mentindo não Vou falar a verdade aqui Vai ter umas Tem umas pretensões aqui Para Belo Horizonte Para a gente fazer esse espetáculo Que a gente faz juntas É, acho que esse segundo semestre Agora a gente vai reunir forças É possível Então pode ser uma Não, cara É, mas E pode aproveitar Que vai ter show do seu Paulinho Maíra A Bia vem Faz, acompanha Não, é claro Vamos armar esse negócio aí Porque Vou fazer essa ponte aí Porque, pô É importante demais É Chorando, você acha tipo Sacha também O Sacha Eu conheci o Sacha A Raquel Coutinho, inclusive Que toca Já esteve aqui conosco Ela toca com ele eventualmente E aí, ano passado Ele veio aqui acompanhar O Neymar do Grosso, cara E aí eu conheci ele mais de perto Eu já era fã dele Do trabalho dele com música Que eu adorava E as trilhas que ele faz Nesses programas Sacha Andá Procurei saber Ele é um grande produtor Esses programas todos Que a gente assiste aí Tem uma sensibilidade Do Sacha aí Impressa Ô, Jana O tempo está estourando aqui Para variar Vamos fazer uma saideira aqui Vamos fazer o clarear Vamos fazer clarear Que é tão bonito Que tom que é? Sol Sol A luz Que ilumina Meu terreiro Beijo pro Dé Lucas Pode Teus caminhos clarear São Jorge Guerreiro Sempre a conduzir Jamais deixou O meu destino Desandar Quem é da noite Tem na lua Um parceiro Em cada trova Festejo Resta apenas a viola É quem o consola Se a cabrocha não está Quando a roda gira E o canto aperta o peito Felicidade jorra Toma conta É só festejo Alma chorosa Se desmancha Não tem jeito Que mera doce Que mera doce Que zera fosse Cristalina Feito Aguardente Que ilumina meu terreiro Pode Teus caminhos clarear São Jorge Guerreiro Sempre a conduzir Jamais deixou O meu destino Desandar Quem é da noite Tem na lua Um parceiro Em cada trova Nova força Pra cantar No samba De roda Tira sarro Mas respeita Pois toda sorte Tem seu dia De azar Sonha acordado E faz do som Realidade Faz encurtar a saudade Das crianças E do lar Ao sertanejo Resta apenas a viola É quem o consola Se a cabrocha não está Quando a roda Quando a roda gira E o canto aperta o peito Felicidade jorra Toma conta É só festejo Alma chorosa Se desmancha Não tem jeito Que mera doce Que zera fosse Cristalina Feito água ardente Toma Roda gira E o canto Aperta o peito Felicidade jorra Toma conta É só festejo Alma chorosa Se desmancha Se desmancha Não tem jeito Que mera doce Que zera fosse Cristalina Feito Água ardente Eita música bonita Tem que fazer uma hora do improviso Com os convidados Porque deve ser um maior barato Você acompanha esse monte de gente Que passa aqui também Não cara É o barato Eu adoro É o mais legal É o improviso mesmo Jana Estouramos nosso tempo Eu comecei a te entrevistar Chega Gostaria primeiro De te agradecer Você está aqui Agradecer a nossa amizade De anos e anos Sempre parceira Sempre por perto A gente fica distante Mas a gente está perto Você fica longe Mas a gente está tão perto A gente sabe Que a gente pode contar Está tão perto Que está do lado de dentro Exatamente A gente pode contar Um com o outro Eu sei que eu posso contar com você Você conta sempre comigo Sempre mesmo Para o que você precisar Belo Horizonte É a sua casa Com certeza E onde eu estiver É a sua casa também Obrigado por estarem aqui comigo Quem quiser saber mais Da Janaína Moreno E acompanhar mais Da carreira dela Pode ser As redes sociais Ela tem um site maravilhoso Que é JanaínaMoreno.com.br Fanpage no Facebook Que é Facebook.com.br Janaína.moreno Instagram Que é Instagram.com.br Janaína.com.br Janaína.com.br E é isso Janaína super ativa Nas redes sociais também Super ativa Quem estiver em São Paulo Procura as noites excêntricas Quem estiver no Rio de Janeiro Procura o Baile Moreno Sempre fazendo show Quem estiver em Belo Horizonte Procura a Janaína Morena Antiga Lá do Samba da Madrugada Samba da Madrugada Para quem não procura Que não sabe Também procura saber O que é o Samba da Madrugada É um dos movimentos Mais importantes Do samba de Minas Gerais Então quem não souber Procura saber Filho ingrato O que é o Samba da Madrugada Tá bom A hora do improviso O delegado é bravo A hora do improviso Vai lá Sempre as quintas-feiras Das 22h às 23h Pelas ondas Da nossa brasileiríssima Inconfidência 100,9 FM Vai ao ar também Na Rede Miras Gloriosa Rede Miras Muito obrigado Pela parceria Às sextas-feiras 20h30 E aos domingos A reprise Às 22h E no meu canal Do Youtube Onde tem todos os programas Da temporada passada E dessa temporada É www.youtube.com Barra Thiago Delegado Tá tudo lá É... A apresentação Da hora do improviso É minha Thiago Delegado É sempre um prazer Produção e roteiro Da Renatinha Chamilê É... Gravado nesse estúdio Maravilhoso Aqui o Locomotivo Aqui com essa Rogers Incrível Aqui ao nosso lado Aqui Na técnica O glorioso Pedrinho Rio Os dreads mais Bem tratados da cidade É o dread de cabelo liso Maravilhoso Na filmagem Direto de Divinópolis Luiz Evo Da Primata Filmes É um parceiro Desde 2011 Estamos juntos Há muito tempo Apoio do BNMG Cultural Bete João Paulo Cunha Muito obrigado Por tudo e sempre E agora vamos fazer A vinheta da hora Do improviso Você vai ter que cantar Deixa eu dar tchau Deixa eu dar tchau Deixa eu despedir das pessoas Primeiro agradecer o convite Dizer que eu torço muito Pelo seu sucesso A Recíproca é super verdadeira Deixar um beijo Para Minas Gerais Dizer que quem quiser Conhecer um pouco mais Do som também Busca aí Porque o disco Está em todas as plataformas Digitais E dizer que Estou muito feliz De ser mineira E de fazer parte Dessa geração Está existindo No mesmo tempo Aqui nesse plano Que esse craque Que tantos outros Que passam por aqui É uma honra E é isso Até daqui a pouco Até daqui a pouco Vamos lá Vinheta Vamos lá Você ouviu A Hora do Improviso Com Tiago Delegado